Olá, Sandra Façanha do canal Obras de Arte Façanha, voltando aqui hoje para te fazer uma pergunta. Você é um artista que sabe quando a sua obra está pronta? Você sabe identificar quando a sua obra está finalizada? Se você passa por essa dificuldade, então fica comigo até o final do vídeo, porque ele será bem interessante. Já vai deixando aí o seu like, seu comentário, se inscreve no canal, toca o sino de notificações e compartilha o vídeo para me ajudar aqui com o crescimento do meu canal. Mas, então, se você é aí um artista perfeccionista que está sempre vendo defeitos na sua obra, está sempre aí tentando corrigir algo aqui e algo ali no seu trabalho e por isso você não consegue finalizar a sua obra de arte, você enfrenta essa dificuldade porque você está sempre retornando para modificar alguma coisa que te parece que não está legal. Então, saiba que esse problema não é um problema só seu. Enfrentamos esse tipo de dificuldade porque a produção de um trabalho de pintura em tela, ele se inicia aqui, ele parte aqui do íntimo do artista. Ele mostra aqui o interior do artista. E como não seguimos assim uma receita para a produção de uma obra, como não temos uma fronteira, um limite para se produzir uma obra de arte, uma obra de arte, já que ela brota aqui do interior do artista. Então, por isso temos dificuldade em terminar, porque estamos sempre renovando a obra de arte, ela é única e escolhe-se um tema e trabalha-se naquilo ali, mesmo que seja uma uma releitura, mesmo que seja uma cópia, um aprendizado de cópia, você tem a sua mente ali trabalhando sempre, aflorando, te trazendo novos insights, novas ideias. E você quer sempre colocar essas ideias na tela que você está produzindo. Mas isso não é necessário. Saiba que a mente, ela divaga, ela cria asas. Isso é muito interessante. Mas existe uma técnica que eu, por exemplo, sempre pratico quando eu estou querendo retornar mais vezes, desnecessariamente, aos meus trabalhos. Então, eu pratico a técnica do desapego. Saiba que a técnica do desapego, ela consiste em você assinar a sua obra de arte. Mesmo que você não esteja satisfeito, não esteja feliz com aquela finalização que você está vendo, você deve assinar a sua obra de arte. Porque mesmo que ela não esteja ali se apresentando do jeito que você gostaria, mas ao assiná-la, a sua mente entende que aquilo ali é um trabalho finalizado. É um trabalho que já está definido. E o que vai acontecer é que, a partir daí, todas as vezes que você sentir vontade de modificar alguma coisa nessa tela já assinada, você deve anotar essa ideia em um bloquinho de notas ou em um aplicativo que talvez você use no seu computador. E aí a sua mente, ela já vai buscar um novo foco e vai te trazer novos insights, novas ideias. E com isso você vai ter uma experiência muito mais enriquecedora que a anterior. Até porque você precisa saber que, se você quiser ir para um próximo nível no seu trabalho de arte, se você quiser subir mais um degrau nessa estrada maravilhosa, É muito interessante que você comece um novo trabalho com menos apego e num cenário diferente e mais propenso a coisas mais interessantes, mais trabalhos novos, ideias diferentes que você vai poder depois selecionar, organizar e produzir aí novos quadros perfeitamente saudáveis e maravilhosos para mostrar para o mundo. Eu espero ter contribuído, porque esse é um assunto meio complicado. Quando voltamos mesmo ao quadro sempre, somos tipo assim, atraídos para melhorar e melhorar, mas quanto mais você pratica essa técnica de desapego, mais você vai entendendo que não é tão difícil iniciar novos trabalhos e esquecer os anteriores. Eu espero ter ajudado e te aguardo com certeza no próximo vídeo. Tchau!